Sessão dos Archives! E aí, vocês estão tudo bem? Esse aqui foram os Archives que eu peguei na última parte. São seis, cinco. Vamos ver aqui, mano, o que é isso aqui? Tenshikyu Jouden. É isso. Tenshi Tsukui no Tsutae. Nossa, nada do que eu falei. Parece que é um livro falando sobre uma sereia, é isso? É um livro antigo, cara, olha lá. Então, no primeiro capítulo, ele fala assim. Himitsu no Matsuri. Tipo, a festa secreta. Nusubito Araware Ikenye Nigeru. Tipo, aparece o ladrão e o sacrifício foge. Acho que ele tá falando do Howard, né? Que chegou lá. Certo. Próxima página. Segundo capítulo. Shin-yo Ikari Furue Sakebo. Tipo, o deus rei grita e começa a... Não. O deus rei fica bravo e começa a gritar bravo. E começa a tremer tudo. Acho que foi aquela hora lá que começou a sair, né? Ih, é só isso. Aqui... Ah, é só isso. Beleza. Aqui é a câmera que tava usando lá no comecinho do vídeo. Vamo ver. E aí? E aí? Tô com essa liga? Gostinha, eu vou falar com eles. Tô com essa liga? É só isso. Depois de falar com eles... Isso é incrível. É só eu teniante. T~~ Tá certo. Ele falou que é muito. Gente, ele falou que era um cara. E aí? Tatiú bom. Bela along on an assignment. You'd be so stupid. The producer promised it wouldn't be dangerous. Everything was decided last minute, and I didn't have time to find a sitter. So, I told the producer that I'll only go if I could bring Bela along. Why do you sound so surprised? I left a message on your cell about it. You said you were going on a vacation, not an assignment. They told me they'd found a third-rate scientist mission, but they didn't expect it to be you. Why didn't you just leave Bela with your precious mother? She almost lost her mind letting you bring her here. She passed away three months ago. I'm sorry I didn't tell you, but she asked me not to. Oh, I'm so stupid. Wait, she told you not to tell me? Ugh, some things never change, do they? You always did everything she said. Do you even have a mind of your own? I can't believe you're still letting her control you even after she's dead. You're pathetic. Don't talk about her like that. I feel like I knew you were going to be here either. I had known you. Bela, stop chewing your nails. How many times have I told you to stop that? I'm sorry. Sol, let's go. We'll do this shoot without him. I'll be completely useless anywhere. Hey, Melissa, wait up. They're talking about Bella, né? Bella looks like a son of their daughter. The people didn't know that Sam would bring Bella together. Sam, those glasses. Bella is a little girl. You can see, né? That's sad. This is the story of Howard Wright. So, this guy, the photo, he exists. It's the model of the character. There's a site there. www.riscinobiker.blog.com www.riscinobiker.com This site exists. It's the blog of his. Ok, cara. Se você entrar lá, vai ter a história do Howard. Tipo, quando ele chegou aqui no Japão. É, o que ele tá fazendo. E mostra como ele chegou na vila também. Então, dá uma acessada lá. Ah lá, tá o link aí. Certo? Certo. Vamos pro próximo. Esse aqui é... Terebibangumikikakushou. Tipo, é o... O papel da televisão. Tipo, o papel de planejamento da televisão. O nome do programa é Encounters. O tema é... Caralho, minha garganta tá podre, velho. Desculpa. O tema é... A Vila Hanuda. Será que o ritual de sacrifício existia mesmo? A Vila chama Hanuda, né? Hanuda. Isso porque... Ela foi baseada no Triângulo das Bermudas. Então, Bermudas, Hanuda. Então, mais ou menos assim. Um trocadilho. Ok. O produtor é o John. Diretor é o Sol. Sol é aquele negão. Cameraman é o Sol também. Repórter é a Melissa. Certo. Caralho, mano. Usaram 20 mil dólares pra fazer o programa. Opa, é aqui. Aqui tá falando da Melissa. Certo. O que que ela faz? Parece que a Melissa apresentava o plano de televisão. Tipo, o noticiário. Fazia o programa de animalzinho. É o próximo. Esse aqui é o último. É o celular da Melissa. É... É o celular da Melissa e na tela principal tá o desenho que a Bela fez. Com o Dia das Mães. E tem três mensagens na caixa. É onde que tá? Você tem três mensagens segredos. Prime mensagem. Sent. Júli 30. 6. 13. P.M. E aí, Melissa. É o Sol. Parece que a nossa tripa para a terra do sushi está bem ao redor. Você está pronta para fazer outro show? Ah, escuta. Eu tenho algo que eu tenho que tirar do meu peito. Mas eu posso esperar até que eu voltar. E aí, vai morrer. E aí, vamos conversar. Tudo bem. Bem, eu te vejo em um pouco de dias. Segunda mensagem. Quando o cara quer falar, assim, alguma coisa, ele vai falar, assim, depois do prometido, né? E aí, esse cientista que tá falando seria o... O carinha de óculos lá, que eu esqueci o nome dele. Essa carinha não sabia que era o ex-marido dela, né? Oh, um... Oi, eu sou o Sam. E, uh... Eu só vou deixar você saber que eu vou levar a Bella em um prazo comigo. Não sei, porque vai ter com uma hora, né? Filma, viu? Eu acho que vai ser bom para ela sair e ver mais do mundo. E essa é a perfeita chance. Por favor, não se preocupe. Eu tenho certeza que ela vai ter um bom tempo. E, of course, todo mundo sabe que é seguro. Bella, Bella, espera! End of messages. Então, parece que a Bella já tava com o Sam lá no Japão, aqui no Japão, né? Ok, cara. Então, esses aqui são os archives. Bora pro jogo. Na última parte, aconteceu isso. Hahaha. Cato, Cicos! Aí, os zumbis ficam muito loucos. A zumbi é chibitona, na verdade. E isso foi o que aconteceu na última parte. Bora pro episódio 2. Parece muito seriado americano, né? Sam, por que você tá caído aí, cara? Caramba. Isso é uma brincadeira para a TV? Você nunca sabe o que esses idiotas vão acontecer. O que você tá acontecendo com ela? Bella! Melissa! Melissa! O sol tá vermelho, cara. Aí, eu aumentei um pouco a claridade, tá? Deixei no máximo a claridade. Ah, tá chovendo coisa vermelha. Meia-noite. O que? Foi isso, cara? Ok. Hum. Isso realmente não é engraçado. Eu não faço ideia do que tem que fazer, cara. Mas, bora. Ok. Isso aqui controla a câmera. Oh. Filminho já. Para! 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 O cara tá com uma foice. Ai, meteu a foice. Ai, caralho, velho! Nossa, esse chibito é muito louco, velho. Isso aqui correndo como se não tivesse acontecido, de boa. E o cara tá vivo. Zumbi! Credo, cara. Então, essa chuva vermelha. Ah, quando tem chibito perto, o controle vibra. Tá vibrando. Beleza. O que tá acontecendo com esse lugar? Ó, tá o chibito ali, ó. Ah, tá falando que se abaixar... E diminuir o som dos passos, é difícil do chibito encontrar a gente. Então, é melhor ir pela sombra de algum lugar, para que o chibito não encontre. Certo. Eu deixo a lanterna ligada? Vou deixar a lanterna ligada, falou. Vou passar aqui por trás. Cadê o chibito? Opa. Ai, ele aí tá trabalhando. Certo. Certo, 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 certo. É para eu pegar uma arma agora. Para pegar o cano que tá aqui no canto. Esse cano aqui. Peguei. Dependendo do personagem, tem algumas armas que não dá para usar. É muito perigoso tentar atacar os chibitos sem arma. Quando você encontrar com o chibito, não tenta, tipo, atacar ele. É melhor você procurar alguma coisa em volta. Certo. Obrigado pela ajuda, tá? Ah, tem um chibito ali, ó. Calma aí. Vou apagar a lanterna. Nossa! Não dá para ver nada. Calma aí. O quadrado e o R ataca. Ah, tá. E se for agachado atrás do chibito, eu consigo tirar mais dano dele. Ah, essa aqui é a velha que matou o cara agora, né? Ah! Hadouken! Oh! Nossa! Nossa! Para que essa violência? Como você gosta disso? O que é que é isso, cara? É aqui. Ah, tá fechado. Ah, é. A trava que tá velha, se bater várias vezes, ela quebra. Certo. Tom, tom. Tom, tom. Acho que de boa. E aí? Cheguei nessa casa. Nossa, mano. Nossa! E violência! Acabou! 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 Ok. Essa é água vermelha, né? O que aconteceu? Um sonho? O que é isso? Ah, maldita. Agora o que? Você está bem? Você? Você é uma dessas. Espera. Quem é essa mina aí, velho? Por que? Que terrible wound. Você pode caminhar? É perigoso por você. Deixe-me levar você para a sua casa. É perigoso por você. O cara deve estar realmente, assim, não sabendo o que está acontecendo, né? Para chegar desse jeito com a mulher, né? Se fosse eu já chorava, já. Olha lá, Howard. Você de novo. É para a gente fugir para a Karuari com a Amana. Essa mulher se chama Amana. E aí, Amana? Está tudo bem? Agora a gente consegue usar o Shikai-Jaku que fala, né? Tipo, o Shikai-Jaku é você invadir a visão das outras pessoas. Tá, então vamos invadir a visão. Aqui é o L2, esse aqui. D, L1, R1. Procura a visão do pessoal. Ah, esse aqui é a visão do Shibito, né? Aqui é a visão dela. A visão do outro Shibito. Tem um outro ali. Tem um outro. Nossa, está lotado, velho. Tá. E aí, o que eu faço? Aí, ó. Deixar a visão dela. Ah, e tipo, eu... Deixei um Loki na visão dela, né? Então eu consigo andar olhando o que ela está fazendo. Ah, o tempo já conseguiu o que ela está fazendo. Não falo não. Tá. Vamos para seguir ela. Vamos lá. O que foi, Amana? Ó, tem um Shibito ali. Aí, eu abaixo junto. Vamos lá. Amana, olha a sua bundinha. Hum. O que foi, Joe? Tem uma coisa ali? Ah, ah, ah. Ah. Ah, aqui. Decida aonde a senhora vai. Tem outro Shibito ali. Ali, ali. Vai, vai, bora, 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 bora. Cadê? Ah, está aqui. Gosto muito dessa camiseta do Howard, velho. Gosto muito, eu quero muito ela. Por favor, seguem-me. Ok. Estou seguindo você. Estou seguindo você. Bora, 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 bora. Tira essa bunda da minha cara. Está muito ruim de ver, cara. Olha o parkour. Parkour! Ah! Falou. Eita, pega. Eita, pega. Oh, fuck. Tá vindo alguém aqui. Vamos esconder aqui dentro. Calma aí. Ah, esse aqui é o... Ah, esse aqui é o Shibito que tá aqui do lado, né? Ah lá. A visão dele. Foi embora. Olha só. Que da hora, velho. Beleza, a visão já não tá mais vermelha, né? Então não tá mais atento a esse Shibito. Beleza. Ah... Vamos sair. É pra sair por trás. Ah... Vamos apertar o Select. Onde que é a saída por trás? Saída de trás. É aqui, ó. Ah, tá. Virando esquerda ali. Calma aí. Calma aí. É aqui, ó. Como faz pra tirar... Ah, esse aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, mana, aqui. E aí, mana? Calma, você leva um susto assim comigo, mano? Ok, obrigado. Quero tomar um banho aqui. Quero tomar um banho aqui. Não. Bora subir. Vai, Joe. Tira essa bunda fedida de mim. Vamos lá. Uma parkour isso aqui, hein. Será que vai ter sempre alguém junto comigo pra me guiar? Cadê ela? Ah... Calma, mana! Cadê? Ah, tá aqui. Ah, tem um chip todo ali, ó. Será que não dá pra usar aquela placa ali? Ah... Se eu apertar o R2, eu consigo ver. Tá. Ah, tá. Ah, sim. Essa placa aqui, né, é da Pepsi. Ah, não é da Pepsi. Ah, sim. Ah, que legal. Se eu apertar forte, dá zoom. Então, quando aquele chip todo for pra lá, eu entro na loja. Certo? Ah, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou agachar aqui. Vai, Shibito. Ah, foi, 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 foi. Vem, 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 vem. Ok. Ok, 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 ok. Tem um Shibito aqui perto, hein. Vou subir. É aqui? É aqui. Ok, 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 ok. Ah, aí a gente olha aqui e procura o carinha aqui embaixo. Cadê? Não, não é esse, não. Não é esse. Não é esse. Aqui. Ele tá aqui. Então, vamos deixar ele fixo aqui. Ah, tá. A gente tem que derrubar isso aqui em cima do cara. Olha lá, o Shibito foi pra lá. Vamos esperar ele vir pra cá. Tem tanta coisa pra olhar assim, mano. O que é que esses caras ficam olhando? Ok. Oh. Tá olhando pra cima. Aí. Vai. Vai. Morra. Dó. Certo. Ah, tem alguma arma aqui? Tinha alguma coisa? Ah, aqui a garrafa aqui, ó. E aí? É nóis que tá, cachorra. E aqui? Ah, aqui, a mana. Over here. I'm here. Let's go, bitch. Vamos, bitch. What? 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 Calma, mano. Você tá apontando pra quem? Vamos lá. Deve doer muito as costas andar desse jeito, cara. Hey, let's go! Hum, a mana! Espera pra mim. Ah, é pra colocar a armadilha pro Shibito, certo. Ué. Tem alguma coisa ali? Sério, a trap? Vamos colocar a armadilha. Ah, aqui, ó. Tem a armadilha aqui, ó. Tá, a gente consegue colocar a armadilha apertando pra baixo. Vamos colocar a armadilha atrás do Shibito. Certo. Ó. Aqui. Ô, filho da puta. Sai daí, mano! Porra! Aqui. Aí. Onde tá o Shibito? Ele tá aqui. Ah! Ele tá aqui. Certo. É pra colocar atrás, né? Que medo, cara, de chegar perto dele, assim. Aqui. Coloca aqui. Tchum! Beleza. Ah, tá. Agora é pra eu... É pra eu... Eita, nós! Eita, nós! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, mano! Vamos! Caralho! Ah, não! Ah, ah, ah! Acabou! 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 Mission accomplished. Nossa, que Sniper! Boa, louco! Esse é bom, hein? Olha o policial muito louco do Tokyo Drift aí. O cara consegue usar Sniper... Não. O cara consegue usar Shotgun como Sniper, velho. Esse é bom, hein? Nossa, coitada da mina, mas ainda é batendo aí. Ai, que grotesco. Que triste não poder morrer. Mesmo atravessando o coração? Ou... Ou o que? É Miyako, né? É Miyako. É Miyako. Eu não quero morrer. Não, eu não quero! E agora? Sam Monroe. Ué? É pra gente ir pra Hirasakai com a Melissa. Beleza, cara. Nossa, isso de ler Hirasakai. Caralho. Ei Sam, desculpa. Não preciso traduzir. Eu estava. Eu estava. Você estava gaspando tão duro. Eu pensei que você era um deles. Não, não eles de novo. Vixe Maria. Ah, essa aqui é a velha que eu tinha batido naquela hora, né? Então, aqui ó... Vai. Balança essa porra! Ok, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai para Força. Vai, vai embora, vai embora, vai para Força. E ela ta ai ó Eu tenho uma arma? Tenho uma arma E abriu Aaaaaaaaaaaaaaa Help me Oh, thank you Thank you bitch Ah, morradom Pronto Que que é esse telefonema aqui? 364 Ué Três Vai mano, telefone Meia Quatro Quatro Ta, ta conversando Ué, Malissa, cadê você, Malissa Malissa, where are you? Cadê você, Malissa Ué Malissa Ah, ta aqui Ei, Joe Hum Uau Que que é? Eu acho que da pra se esconder desse jeito né Tem uma galera ali Tá, tem uma galera ali, tava fazendo festa Tem uma galera ali, tava fazendo festa Tem que pegar uma arma? Tem um pegar uma arma? Vamos procurar outro caminho. O que é que você faz isso? Agora podemos ir atrás do túnel! Então, bora! Malissa! Vem, filho da puta! Vem, vem, vem! Tum! Nossa! Beijo, chão! Tum! Beijo, chão! Beijo, chão! Carrega! Uh! Uh! Bum! Beijo, chão! Vamos lá! Malissa! Opa! Tem outra aqui! Vem, baby! Beijo, chão! Vem cá! Opa! Tem alguém ali! Tem alguém? What? What? Tá fazendo um somzinho de chibitô, mano! Tá vibrando, tá vibrando! Aqui, outra aqui! Beijo, chão, sua velha do capeta! Ui! Carrega! Saiu o controle! Hahaha! Vamos, baby! Ué! Pra onde eu vou? Pra cá! Ah, tá! Quando eu souber o que tem que fazer, apertar o... Select e help! Nossa! Ué! Saiu já! Fácil assim! Uh! Tá muito fácil, hein! Ok! Eu acho que nós devemos ir para a igreja! Você está brincando de mim? Onde tem um monte de murderers que vão pra prazer? O que? Não! Não! Você tem tudo errado! Isso foi um erro! Eita, nós! O que que é isso, cara? Ei! Onde você está? O que foi isso agora? Pegou ela! O que você estava pensando em trazer ela para um lugar assim? Como eu te disse antes! Apenas escute! Eu sinto que você está completamente useless! Seu inútil! Seu inútil! Seu inútil! Sam inútil! Seu inútil! O sol e a meli... A bela aí, ó! Negão! O que você está fazendo, negão? Esse negão é zado, hein! Estou falando que ele vai morrer! Ele mandou mensagem de... Eu te amo pra... Pra Melissa! Estou tão rostando como o Boogeman! O pai disse que eles não existiam! Eles não existiam! Eles não existiam! Ok... Aeêêêêêêê! Próximo episódio, hein! Nossa, cara! Oh, os japoneses falando inglês, hein! Isso aí, então... Essa aí é a próxima parte! Bye, bye! E-HOL!